Foi o seu amor que me salvou Eu não sabia onde você me ajudou O meu coração mudou Se transformou O seu amor que me salvou 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 O Lito, muito feliz Ele merece que eu estou ao vivo Meu adversário não tem visto ao vivo Não, eu estou só repetindo a música lá Você está vindo embora? Seu nada